HOMENS E ESPÍRITOS Homens e espírito estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. Os que desapareceram do cenário físico estão vivendo noutra dimensão. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material, inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contatam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. Irmão José Por Carlos Baccelli Vigiai e orai Não creias que os mortos estejam mortos. Uma onda que se relaciona ao espírito mais o espírito mais o espírito. Obrigado.